Se pegar, ele vai tocar o poder junto e também vai cantar juntinho. Aí que vai estar liberado, vai ficar um pouquinho, junto tocando, aí depois você vai estar liberado, aí vai começar tudo de novo. Então entra lá, Luiz Otávio. Pegou? Pegou, Luiz Otávio. Vai lá, Luiz Otávio. Junto com o Teru. Tem que cantar e tocar junto. Cantar a música do Neném. Neném, Neném, Neném. Menino chorou. Pegou eu. Cruza, galera. Pegou, Bruno. Neném, Neném. Menino chorou. Neném, Neném. Por que mamam? Vocês têm que conseguir cantar e tocar juntos. Neném, Neném. Chorou. Neném, Neném. Não chorou. Neném, Neném. Por que mamou? Neném, Neném. Tá fora. Mamãe foi a pena. Juntinho. Neném, Neném. Pra comprar a mamadeira. Neném, Neném. E que não chorou. Neném, Neném. Por que mamou? Neném. Neném, Neném. Por que mamãe foi a pena. Neném, Neném. Pra comprar a mamadeira. Neném. Boa, pode ir. Uá! Obrigado.